E por falar em ônibus, nesta época do ano aumenta o movimento nas rodoviárias de todo o país. Só na rodoviária de Araçatuba o número de passageiros cresce em torno de 40%. O problema é que além das filas, os usuários precisam enfrentar a péssima condição dos ônibus. Ângela mora em Araçatuba e toda semana vai para São Paulo. Na última viagem, ficou mais de uma hora parada na estrada com o ônibus quebrado. Ela decidiu compartilhar o que estava acontecendo nas redes sociais. A mensagem gerou grande repercussão. Muitos passageiros relataram situações semelhantes e outros problemas enfrentados em ônibus durante viagens pelo interior de São Paulo e outros estados. Uma mulher chegou a postar fotos para mostrar o ar-condicionado quebrado na última viagem que fez utilizando a mesma linha de ônibus, também entre São Paulo e Araçatuba. É uma viagem longa e um ônibus não pode quebrar, não pode faltar óleo, a empresa tem que prevenir. E é inconcebível isso. Então lá dentro do ônibus mesmo, eu achei que devia escrever, porque eu acho que tem que levantar essa discussão. Porque Araçatuba e uma região inteira, porque não é só a cidade de Araçatuba, é regional, tem que ficar submetida a uma única empresa. Somente duas empresas fazem a linha Araçatuba-São Paulo. Uma delas tem apenas um horário durante a madrugada. A falta de concorrência colabora com a situação precária dos ônibus. E sem opção, os passageiros são os que mais sofrem. Eu acho que a maior reclamação é a superlotação mesmo e a qualidade dos ônibus. Às vezes vem uns ônibus antigos e pequenos em horários que todo mundo sabe já que é de grande circulação de pessoas. Então isso acaba comprometendo muita qualidade. Muito difícil, muita lotação. Sei lá, eu acho que você deveria considerar o povo um pouquinho a mais. Não faltam reclamações, mas são poucos os usuários que procuram os órgãos de defesa do consumidor. O PROCON de Araçatuba registrou em 2016 apenas 18 queixas. Neste ano, até agora, foram feitas 12 reclamações. A maioria está ligada com quebras e atrasos de ônibus. O número de reclamação é relativamente baixo pela quantidade de ocorrências. Acredito que pela dificuldade dessas informações. O consumidor talvez não está tão informado que a empresa precisa prestar um serviço de qualidade. O usuário está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e por dezenas de regras que regulamentam o transporte rodoviário no país. Mas para ter os direitos garantidos, é preciso procurar as autoridades competentes. O consumidor tem um arcabouço de regras que protegem ele. Desde o direito de ser reembolsado caso o serviço seja de má qualidade. O direito de exigir que uma outra empresa se utilize de uma outra empresa, caso a empresa que ele contratou demore para executar o serviço. O direito de alimentação caso ocorra um atraso durante o trajeto. Existem inúmeros direitos que o consumidor pode buscar através do PROCON, através da justiça. É preciso que a sociedade e as várias cidades se manifestem, porque eu penso que um serviço de transporte é fundamental se a região quer se desenvolver. E as pessoas têm o direito de ir e vir em segurança. Sim, com certeza. As pessoas têm mesmo que fazer valer o direito que têm, até porque ninguém paga barato para fazer a viagem. E segundo a Artesp, a agência de transportes do estado de São Paulo, quando acontece a quebra de um ônibus, a empresa tem até duas horas para fazer a substituição. Por isso, no caso da professora que a gente viu aí na reportagem, a empresa não pode ser punida. Já o PROCON orienta que qualquer queixa em relação aos serviços seja registrada na unidade mais próxima.